Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Vamos é pra frente, pra frente, ombro e o cadê sua viribola Toma, toma Toma, toma Vamos é pra frente, pra frente, ombro e o cadê sua viribola Toma, toma Um, dois, três, pula Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e toma, toma Toma, toma Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e toma, toma Toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Vamos é pra frente, pra frente, ombro e o cadê sua viribola Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vamos é pra frente, pra frente, ombro e o cabê sua viribola